Vamos diretor de gel dela. Vamos généris e passados! Oimanas! Bem-vindos a mais um vídeo do Canal Grande Negócio em Pequena Sofriedade. O que que a gente veio fazer aqui no campo, filho? A gente veio buscar o geleia. Quem é o geleia? O nosso novo teneiro, que é o meu teneiro. Que é filho de qual vaca? A amigona. Vamos mostrar ali. Olha. Ele tá lá no cantinho, olha. E aí pessoal, daqui a pouco já vou conferir o dia E vou ver quem acertou, quantos dias a amigona ia dar cria Pessoal, nós viemos com um tratorito aqui Porque a gente realmente achou que ela ia demorar quase uns 30 dias Que nem no vídeo eu falei ali E achava que ela ia uns 25 dias Mas foi antes, ela deu cria, eu acredito que uns 20 dias Eu vou ver ali certinho o dia do vídeo E vou mandar um abraço aí pra quem acertou aí, tá? E aqui a gente veio de tratorito Porque é longe, lá de casa A gente mora lá naquele morro lá É onde é a propriedade que eu filmo pra vocês Lá naquele morro ali, um pouquinho pra frente daquele morro Daí aqui esse campo é um campo que a gente larga os bichos Aqui de um vizinho nosso, ele empresta pra nós Eu boto uma vaca, às vezes duas, assim Sabe? Me aproveito e dá boa vontade dele Então a gente veio buscar ela aqui, ó Ali, ó, tá pareda, fez um amojo bem bom Ela pariu de noite, ele já tava bem... Já mamou o colosso, já tá defecando O amarelo forte do colosso Então nós vamos laçar ele ali e levar ele pra casa Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos que deixaram ali no comentário ali os dias Assim, ó, ninguém acertou Só que teve duas pessoas que chegaram muito perto Uma foi a Kelly Gomes, que disse 20 dias E outra foi a Bruna Gomes, que disse 22 dias Pois exatamente hoje fechou 21 dias Ela pariu essa noite aí, essa madrugada Então fechou 21 dias Queria mandar um abraço pra vocês aí E muito obrigado por participarem do vídeo aí Obrigado por vocês que estão acompanhando o nosso canal aí E fica com o vídeo aí, nós caçando lá o terneiro Um abraço Aí tá o geleia Olha que terneiro lindo Nossa, tem uns 50 quilos esse bicho 50 quilos, velho Mas eu acho que é mesmo? Talvez, né? A gente vai botar no lugar onde a gente pesa as coisas Pra ver quantos pesos o terneiro tem Olha o monstro que é Aí, pessoal Olha que lindo Ah, vou botar no tracolite Já tá deitadinho Nem deitadinho É isso aí, ó Agora nós vamos pegar E vamos ir pra casa Um pouquinho, filho Olha uma música A boda, a música, pai Aí está Aqui 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 Aqui